Olá a vocês que acessam a Bokinus TV. No vídeo desta semana, vamos homenagear o cineasta mais icônico da história do cinema, Charles Chaplin. Começamos com o filme mudo O Garoto, que acompanha a relação do vagabundo Carlitos e um garoto abandonado. Lançado em 1925, em busca do ouro, narraram a pintura de Carlitos, que segue para o Alasca em busca de ouro. Só que lá ele acaba encontrando algo muito mais importante. Luzes da Cidade retrata a paixão de Carlitos por uma pobre florista cega, que é a cidade que acredita que ele é um milionário. A paixão o motiva a tentar conseguir o dinheiro necessário da cirurgia para restaurar a visão da garota. Um dos filmes mais importantes da história do cinema Tempos Modernos mostra Carlitos se esforçando para viver em uma sociedade industrial moderna, com a ajuda de uma jovem sem teto. A sátira O Grande Ditador apresenta Chaplin no papel de Ardenald Hinkle, um ditador que tenta expandir o seu império, enquanto um pobre barbeiro judeu tenta evitar a perseguição de seu regime. E a gente encerra o vídeo com a Estrela da Semana, o filme baseado na história que deu origem ao romance Moby Dick, No Coração do Mato. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa do cinema da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme! Do you have a family? Yeah, we're going home.